A paz do Senhor pra vocês, pessoas! Que Deus abençoe sua vida! Começando, gente, mais um vídeo aqui nesse canal, sério! Quero compartilhar com vocês hoje, hoje, tudo que eu fiz, eu quero compartilhar com vocês, tá? Se você caiu de paraquedas aqui, tá vendo esse vídeo pela primeira vez, não conhece meu canal, convido vocês a conhecerem meu canal, permanece aqui, gente, nesse vídeo. Tem muita novidade nesse vídeo, rotina, blog, dicas, limpeza geral, hidratação, tudo tem esse vídeo aqui, já fica aqui, não sai dele, tá bom? Então, bora pra esse vídeo começar, esse vídeo, antes que ele fique muito grande, não é isso que a gente gosta, né? Então, bora pro vídeo! Vou começar a preparar aqui agora, uma jantinha, que eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Já coloquei aqui a gordura no fogo, torrar o arroz aqui já de uma vez, tá? Eu vou conversando com vocês aqui. Agora ficou muito quente na panela. Aqui eu já cozinhei o feijão, tá bom? Já cozinhei o feijãozinho também, fresquinho. Agora eu vou deixar o arroz torrar bastante aqui, se eu estiver bem torradinho. Aí eu acrescento... É, a alho, como você já sabe que eu faço aí já, tá? O arroz... É, gente, você já sabe o que eu faço aí. Eu deixo torrar bastante, depois que torra, bem torradinho, aí eu venho e coloco o tempero, tá? Aqui também tem, ó, temperinho bem socadinho, tá vendo? Eu gosto de socar assim na hora, olha aí. Muito bom! Eu vou deixar torrar aqui. Vou preparar também um franguinho, ó. Aqui, ó. Tá? Tem um franguinho aqui, eu fiz bife, né? Dele, ó. Assim. Aí eu vou fazer ele empanadinho, tá? Só pôr o tempero mesmo, normal, e empanar com farinha. Aí eu vou colocar aqui, ó. Enquanto o arroz vai, o negócio é melhor, eu vou colocar aqui. Coloquei um sazon, tá? Colocar um pouquinho de alho com sal. Tem que ser pouquinho, porque aqui tem pouco bife, sabe? Pra não ficar salgado. Aí eu vou temperar só assim mesmo, tá? Só com alho, sazon. Só isso mesmo, mais nada. Porque pra não ficar muita coisa aqui também, dá mais de noite, né? Não tem muito tempero assim, é ruim. Aí eu vou deixar aqui temperadinho. Tá vendo? Tá bem torradinho, ó. Eu gosto que fica assim, ó. Bem torradinho. Agora aqui eu coloco já de uma vez o temperinho, ó. Eu coloco essa quantidade de alho com sal, tá? Aí eu coloco aqui, já deixa entorrar um pouquinho. É assim que eu faço meu arroz. Aí eu deixo ele pré-cozido, tá? Coloco primeiro a água e depois eu coloco a segunda, tá? Aqui, aqui eu coloquei um pouquinho de farinha de rosca, tá bom? Coloquei esse pratinho aqui pra poder colocar o frango. Eu só vou fazer isso, você viu que eu temperei com alho e sazon, tá? Agora eu vou passar só na farinha assim, ó. Ó. Só passo na farinha mesmo. Só assim. E jogo pra lá, ó. Tá? Fica uma delícia esse frango, gente. Assim, fica muito bom, viu? Fica pra ser um peixe frito. É delicioso. Aí você joga na gordura até cobrir o frango, sabe? E fica uma delícia. É prático, rápido. Quem quer fazer uma jantinha rápida aí, sabe? Bem prático. Aí eu coloco desse jeito aqui, tá? Só assim. Gente, eu coloquei a salada minha aqui, olha. Congelou tudo, olha. Tá vendo? Nossa, congelou tudo. Minha geladeira tá muito alta, eu não vi, olha. Congelou tudo. Minha cebola, minha salsinha, sempre congelou tudo. Eu ia fazer uma saladinha de alface, mas aí congelou tudo. Mas eu acho que a alface ainda tá boa ainda dentro, amiga. Olha, eu vou rasgar. Eu gosto de salada rasgada assim, ó. Tá vendo aqui? Eu vou fazer hoje só uma saladinha mesmo, sabe? Um frango empanado e arroz e feijão fresquinho que eu cozinhei agora, sabe? Fica muito bom. E pra que você quer fazer uma jantinha rápida? Será aquela jantinha rápida, mas também tudo fresquinho? Então, essa aqui é a própria. E gente, bico de frango é tão bom, né? Que é rapidinho de fazer, rapidinho de tempero, rapidinho de frito. É rapidinho mesmo. Tá? Bem rapidinho de frita. Então, vou fazer aqui rapidinho pra gente poder jantar. E até compartilhar com vocês, né, gente? Bom demais, né? Olha, perdi minhas verduras, olha. Tudo. Mas tá bom. Comprei cebola roxa. Gente, sou apaixonada por cebola roxa. Vocês gostam? Aí eu vou fazer uma saladinha de alface, tomate. Deixa eu levantar aqui. Alface, tomate e salsinha e cebolinha, tá? Top essa salada. Gente, mesmo que tá um pouquinho congelada, sabe? Mas dá pra usar. Então, eu vou usar. Vou picá-la aqui. Mesmo que tá um pouquinho, sabe? Dá pra usar. Dá nada, não. Savorosa. Eu sou apaixonada com alface. Né? E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.